Olha, vamos voltar a falar do caso da criança esquecida, criança de dois anos, esquecida dentro de uma creche lá em Cariacica. O menino dormiu, foi levado para o berçário. Quando a irmã foi buscar o menino, informaram que alguém já tinha levado a criança. A família entrou em desespero. Tudo aconteceu nesta quinta-feira, no CEMEI Tereza Tironi, no bairro Dom Bosco, em Cariacica. Eu tenho chave aqui. Eu tenho chave aqui. Escola tem porteiro. Lendo a entrar na escola, aí ela pegou e ligou para essa suposta diretora, que eu não sei o nome dela. Ela não atendeu no prezado momento, aí depois foi e retornou a ligação para a diretora, para a professora que se encontrava lá. E ela, a filha mais velha, chegou para buscar o irmão dela, como sempre ela faz. Busca ele às cinco horas. Aí sai às 5h15 da escola. Chegando lá, a diretora ligou para a minha filha que alguém já tinha pegado o meu filho. Durante a reportagem... Mas assim, igual eu falei com o meu filho, mas como levaram? Se na escola eles pedem a carteirinha, a identificação, sendo que ela todos os dias que vai buscar ele. Entendeu? Tanto que quando eu fui da outra vez, que eu fui buscar ele, porque não é sempre que eu vou, geralmente eu trabalho até tarde, então assim, quando eu posso sair cedo, eu vou lá buscar ele. Ela me pediu a identificação, na primeira vez que eu fui. Então eu falei que eu não tinha carteirinha. Tinha medo de mandar, né? Porque, sei lá, a gente fica pensando como é que é tratamento na escola, mas eu mandava. Mas agora eu não mando mais não. Agora eu não vou ter coragem de mandar ele para a escola. Os pais pedem justiça. Eu quero que tenha, que eles, que a Arcam, o que eles fizeram, eu vou correr atrás de ir na justiça.